Meus olhos, vá sorrir Por gostar de meu nome, meu nome, Senhor Lá na praia, meu lagueiro, meu barco Junto a Ti, gostarei do mar Junto o pescador do outro lado Mãs eternas de alma que espera Com todos os amigos que assim me chamam Senhor, por gostar de meus olhos, vá sorrir Por gostar de meu nome, meu nome, Senhor Lá na praia, meu lagueiro, meu barco Junto a Ti, gostarei do mar Junto o pescador do outro lado Mãs eternas de almas que esperam Com todos os amigos que assim me chamam Senhor, por gostar de meus olhos, vá sorrir Por gostar de meu nome, meu nome, Senhor Lá na praia, meu lagueiro, meu barco Junto o pescador do outro lado Junto a Ti, gostarei do mar 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 Junto a Ti, gostarei do mar